Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do Blog Amantes da Leitura e no vídeo de hoje eu trago pra vocês a minha wishlist de aniversário. Então gente, o mês de agosto chegou e é o mês do meu aniversário. Então eu resolvi fazer uma wishlist com alguns livros que eu gostaria de ganhar nesse mês. É claro que eu não vou falar sobre a lista inteira aqui, porque ela tem em torno de 56 livros, então não tem como, né? Mas eu escolhi 10. Com toda certeza desses 10, os dois primeiros da lista são os que eu mais estou com vontade de ter na minha estante. Mas enfim, vamos lá. O primeiro livro dessa lista é Duff, da Cody Keplinger. Vocês vão perceber que eu já li esse livro, mas eu gostei tanto desse livro, eu gostei tanto dessa história, eu estou com tanta vontade de reler que eu preciso ter esse livro na minha estante, sabe? Esse foi um livro que me fez virar a noite acordada, porque eu não conseguia parar de ler. E ele vai contar a história da Bianca Piper, ela está passando por algumas dificuldades na vida. E ela tem meio que um inimigo na escola, que é o Wesley. Um dia lá que ela meio que quer chutar o balde, quer esquecer tudo que está acontecendo na vida dela, ela decide beijar o Wesley. Essa experiência não vai ser tão ruim, ela vai meio que virar recorrente aí na vida da Bianca. E é claro que vai dar muita confusão, vocês já devem imaginar, né? Gostei muito desse livro, adorei a narrativa da autora. E eu preciso ter esse livro na minha estante, eu preciso reler, eu preciso dessa história. Inclusive sou apaixonada pelo filme também, apesar de ser muito diferente. O segundo livro da minha lista é Em Pedaços, da Lauren Lane. Esse é o primeiro livro de uma série, que é a série Recomeços. O que eu sei desse livro é que ele é um reconto de Abelha Fera. Parece que a menina, aparentemente, leva uma vida perfeita, mas essa vida não é tão perfeita assim. E ela vai trabalhar como enfermeira pra um ex-soldado de guerra. Chegando lá, ela vai descobrir que é um soldado muito bonito, mas também muito rabugento, muito marcado por tudo que ele sofreu. Eu quero muito ler esse livro por dois motivos. O primeiro é que ele é um reconto de Abelha Fera, uma das minhas histórias favoritas. Abelha é uma das minhas princesas favoritas da Disney. E o segundo fato é que eu adorei a escrita da Lauren Lane. Eu li outro livro dela em julho, que é o Mais Que Amigos, e eu simplesmente devorei. A leitura é muito gostosinha. E já me disseram que Em Pedaços é muito melhor que Mais Que Amigos, então... quero. O terceiro livro da minha lista é Uma Dama Fora dos Padrões, da Julia Quinn. Esse é o primeiro volume de uma nova série da autora, que é os Rockies Bies. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome da família, não tenho nem ideia. Quero muito ter esse livro na minha estante, pelo fato de que ele é da Julia Quinn. Adoro essa autora. Amo romance de época. E esse livro se passa como a Bridgerton. Gente, eu amo a família Bridgerton. Eu não sei em que ponto da história essa Bridgerton se encaixa. Eu não sei se ela é uma prima ou se ela é filha de algum dos membros da família Bridgerton, né? Da série os Bridgertons. Mas eu só sei que eu quero muito ler esse livro. O que eu sei sobre esse livro é que todo mundo sempre acreditou que a Billie fosse se casar com um dos irmãos Rockies. Ela vai meio que se relacionar com o irmão que ela sempre detestou, que ela sempre brigou. E com certeza vai ter muita confusão, porque né gente? É família Bridgerton. O quarto livro na minha lista é A Garota Que Bebeu a Lua. E o que eu sei sobre esse livro é que nesse universo em que ele se passa, todo ano um bebê é deixado como oferenda pra uma bruxa. Essa oferenda vai servir meio que como uma barganha pra que a bruxa deixe esse povoado em paz. Só que pelo que eu entendi, a bruxa não quer sacrifício nenhum. Ela fica meio que se questionando, nossa, mas por que essas crianças estão sendo abandonadas? Então ela pega essa criança que serve como oferenda e leva pra um outro lugar pra uma família adotiva. E também que essa bruxa, ela alimenta esses bebês com luz estelar. E uma dessas crianças, ela vai acabar alimentando com a luz do luar. E a bruxa vai decidir criar essa criança. Eu ouvi muita gente falando bem sobre esse livro. E eu tô querendo muito esse livro, desde que ele foi lançado. Porque a história, sabe, me atraiu muito, muito, muito. Eu adoro livros assim. O quinto livro da minha lista é O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Essa é uma distopia que tá fazendo muito sucesso por conta da série de TV. Confesso que eu não sabia da existência desse livro. Até o momento em que eu vi o trailer da série e decidi assistir a série. Eu já assisti a primeira temporada e estou planejando começar a segunda temporada muito em breve. E é uma série, assim, que eu gostei muito. E essa é uma distopia, assim, totalmente plausível, sabe? É uma distopia muito real. O que eu sei é que alguns membros da sociedade tomaram o poder. As mulheres da alta sociedade não podem mais ter filhos. E por conta disso, eles criaram as Ayas. As Ayas nada mais são do que mulheres férteis. Cujo objetivo delas ali dentro da sociedade é procriar pra essas famílias que não podem ter filhos. Então, uma Ayia é escolhida pra aquela família. E ela vai conceber o filho daquela família. Depois que ela tiver essa criança, ela passa pra uma outra família. E assim vai. Eu tô muito curiosa pra ler esse livro. O próximo livro da minha lista é Casamento de Conveniência, da Georgette Heyer. É um romance de época. O livro vai se passar com uma jovem que já é meio que noiva em segredo de um tenente, de um soldado, alguma coisa assim. E ela é pedida em casamento por um conde. Só que a irmã dessa jovem vai interferir e vai se oferecer pra se casar com esse conde. E gente, eu ouço maravilhas sobre essa autora. Eu quero muito ler esse livro, porque casamento de conveniência, casamento de fachada. Eu acho muito legal as histórias assim. O próximo livro da minha lista é Serafina e a Capa Preta. Esse, se não me engano, é o primeiro volume de uma trilogia ou de uma série. E desde que esse livro foi lançado, eu quero ler. Eu sei que ele vai se passar com a Serafina. Ela vive em uma mansão, mas assim, o objetivo dela é meio que ser invisível ali nessa mansão. Parece que ela e o pai moram ali na mansão, mas ninguém sabe que eles moram na mansão ou alguma coisa assim. Mas as crianças dessa mansão vão começar a desaparecer. E a Serafina vê um estranho homem com uma capa preta. E ela acredita que esse homem seja o responsável por esses desaparecimentos. E ela vai começar a investigar. Ouvi muita gente falando bem, então a minha curiosidade tá assim lá em cima pra ler esse livro. O próximo livro da minha lista é o Dueto Sombrio, da Victoria Schwab. Esse livro é a continuação de A Melodia Feroz. Livro que eu li em 2017, se não me engano. E eu simplesmente adorei. E o melhor de tudo é que esse livro é uma duologia. Ou seja, tudo se encerra no Dueto Sombrio. Eu não posso falar muito com relação à história, porque é uma continuação, né? O que eu posso dizer sobre essa história é que dentro desse universo, cada ato de violência gera um monstro. Dependendo do tipo de violência, vai gerar um monstro diferente. E existem apenas três sunais, que são os monstros que são gerados dos crimes mais bárbaros. Os sunais têm a aparência humana. Eles matam através da música. Pes o tempo tem uma espécie de rincha entre o lado sul e o lado norte, de ver a cidade. É onde se passa a história. E é isso aí que eu posso falar. Se vocês quiserem saber mais sobre a história, é só conferir o link da resenha, que eu vou deixar aqui nos cards. Eu preciso dessa continuação, gente. Preciso saber o que vai acontecer nessa história. O penúltimo livro da minha lista é Um Sedutor Sem Coração, da Lisa Kleipas. Esse é o primeiro volume da série Os Revenels. Da Lisa Kleipas eu já li um livro que é contemporâneo. E também a série Os Rathaways. Foi uma série de robas de época, assim, que eu adorei. Eu devorei os livros. E eu quero muito ler essa nova série dela. Já vi gente falando que não é tão bom. Já vi outras pessoas falando que é maravilhoso. Mas enfim, eu acho que eu vou gostar e eu quero esse livro. Esse livro vai se passar com o Devon. Ele é um famoso libertino de Londres que acaba herdando um condado. A propriedade que ele herdou tá cheia de dívidas. As irmãs do antigo conde ainda moram ali. Sem contar a viúva desse antigo conde, que é uma mulher muito bonita. Pelo que eu entendi, a Kathleen, que é a viúva do conde, e o Devon vão entrar em meio que uma rincha. Espero que sim, porque eu vou me divertir muito. Gente, eu quero muito ler esse livro. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Ai, sem contar que a capa é incrível. E o último livro da minha wishlist é o primeiro volume da série International Guide, da Audrey Carlin. Como vocês sabem, eu sou apaixonada pela série A Garota do Calendário. E quero muito ler a série Trinity. Mas agora está sendo lançada uma nova série da autora, que é a International Guide. Cada volume vai ter três histórias dentro. Pelo que eu entendi dessa história, ela vai se passar com três homens. Eles têm uma empresa, que é a International Guide, cuja missão é meio que oferecer ajuda pra mulheres. Essa ajuda é dos mais variados tipos. E eu acho que vai acontecer meio estilo A Garota do Calendário. Em cada livro eles vão pra um lugar ajudar uma pessoa. E eu estou muito curiosa pra conferir, porque eu adoro A Garota do Calendário. Adoro a narrativa da Audrey Carlin. Então, preciso dessa série. Então, gente, essa é a minha wishlist de aniversário. São os dez livros que eu mais quero ter na minha estante no momento. Vou deixar o link da minha lista completa aqui embaixo, se vocês quiserem conferir. Quem curtiu, não gostei aqui embaixo, se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos e até mais. Beijinhos e até mais.